Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a Reus 2, tá? Eu não joguei o Reus, de verdade, e é sério, vai fazer uns 10 anos que lançaram aquele jogo, eu acho, uma coisa assim. Mas, eu comecei jogando esse jogo, eu trouxe o demo dele aqui pra vocês e tal, e a verdade é que eu não sabia o que eu tava fazendo naquele jogo, tá? E agora eu joguei bastante, eu até criei um segundo perfil aqui, a gente vai começar do zero, pra eu ir explicando pra vocês como é que funciona o jogo. Mas é um jogo onde a gente controla deuses gigantes que vão modificando o planeta e a gente tem que ajudar a humanidade a prosperar. E a nossa primeira escolha é escolher a alma, o que leva o humano, a primeira colônia, né, que a gente vai pegar. Temos aqui o The Sage, o jogo tá inteiro em inglês, o que é um problema, eu sei que pra muita gente é um problema, mas esse jogo é muito bom, cara. É, ele é um jogo de estratégia, ele parece um board game, um jogo de tabuleiro, e... só que, cara, tem mil coisas acontecendo, e é bem complexo, mas é bem simples de entender a ideia, tá? Eu demorei um pouco porque eu, sei lá, porque eu sou meio burro, mas agora como eu aprendi, eu consigo explicar pra vocês, vamos lá. Então, o The Sage, ele foca em comida. Então, tem três tipos de recursos, que é comida, ciência, riqueza. Então, o The Sage foca em comida, o Inventor foca em ciência, e o The Goddess foca em riquezas de ouro, né? E cada um deles tem uma habilidade especial, e tanto faz qual que você escolhe, você vai conseguir seguir aí com o jogo, tá? Mas, basicamente, o The Sage é o padrãozão ali, ele ganha comida, e se você... eu consigo clicar aqui, consigo, ó. Todas as plantas ganham 20 de comida extra, ou seja, é um jeito legal de ganhar comida, pensar isso pro futuro, certo? E aqui a gente escolhe os deuses que a gente tem, no começo a gente só tem três, mas eu já liberei, acho que, três a mais, e eu acho que tem mais pra liberar. Então, vou ter vários deuses aqui que a gente escolhe, cada um deles tem uma habilidade especial, e eu não vou ativar o tutorial, eu vou só jogar o primeiro jogo junto com vocês aqui. Vamos criar um primeiro planeta aqui, tá? Qual que é a ideia do jogo? O que aconteceu? What the fuck? Por que que eu tô na parte de baixo do planeta? What? Por que que eu tô jogando ao contrário? Eu não faço a menor ideia. Ah, é que eu ativei um negócio, peraí. Esse aqui, pronto. Aí, aí, foi, foi. Ok, eu vi, eu falei, ah, eu vivo no hemisfério sul do planeta, ele inverte o negócio, então. Mas vamos lá, nós temos aqui, ah, olha aí, ó, os humanos, eles estão, ah, deuses, ah, nós amamos vocês. E a gente não controla muito esses caras, tá? É, esses caras a gente tem que ajudar eles a seguir e fazer alguma coisa. Então, no começo aqui, ó, o Sage Settlement, né? A gente tem que ter três populações. Já vou explicar pra vocês como é que funciona, é, população, etc, tudo mais. População, é, precisa de comida. O tecnologia precisa de ciência. A riqueza precisa de ouro. Basicamente é isso pra gente subir o nível. Então eu preciso de comida. Só que no momento a gente tem um planeta que é um wasteland. É tipo uma terra devastada, não tem nada aqui. Então a gente não pode colocar, é, nada. Não pode, os humanos não gostam desse lugar. Então a gente tem que usar os nossos gigantes, que são esses aqui, que eu chamo de caranguejo, que ele gera, ah, mar. Então, e depois você vai ver que ele pode gerar floresta, ele pode gerar santuário, ele pode expandir o planeta. Tem um, mano, tem, o jogo é bem complexo, mas no começo é simples. É, então a gente tem aqui, pode criar o oceano, que é bom em mistérios, bióticas boas. Aqui são peixes e animais, ah, que é focado em peixes e animais, no mar, óbvio. Temos aqui esse grandalhão aqui, que é o, sei lá, eu chamo de tefit, porque parece a tefit do Moana. E se você não sabe o que é, você nunca viu Moana, ou você não tem filho, porque meu filho adora o filme da Moana, né? Então a gente pode aqui criar florestas, e ela é focada em comida, e ela usa qualquer tipo de biótica. O que é biótica, tá? Biótica é o que a gente pode construir. Cada um desses quadradinhos aqui, ó, a gente pode construir alguma coisa, que são essas bióticas, que são... Esse cara faz tudo planta, esse caranguejão aqui faz tudo animal, E o homem de pedra aqui faz tudo pedra, certo? E em vários biomas diferentes que a gente pode colocar. Vamos começar fazendo primeiro, usando aqui o cara da floresta, a gente faz um pouco de floresta pra eles. Vamos colocar aqui, ó. Coloca um pedaço de floresta assim, e esse aqui vai ser a galera da floresta. Por quê? Eu quero colocar bastante árvore ali, eu quero fazer uns esquemas legais aqui. Geramos a floresta, você vê que o restante ainda não fizemos, a gente não fez nada, mas agora a gente vai colocar o pessoal aqui, e eles vão criar uma cidade. Pronto, olha aí que beleza. Criaram a cidade, e a ideia do jogo, tá? A gente não precisa ter pressa, não tem que ter pressa pra jogar esse jogo, porque apesar de ter um time aqui, e isso é uma coisa que eu não percebi muito da primeira vez que eu joguei, apesar de ter um tempo aqui, ó, a gente pode acelerar, pode fazer, mas a verdade é que o que importa é esse ion. Esse ion aqui é a nossa... como se fosse o nosso tempo. Ou mana, vamos dizer assim, tá? São os nossos pontos de ação, basicamente é isso. Quando isso aqui acabar, termina a primeira era. E se a gente não conseguir os objetivos da era, a gente perde, e aí acabou o planeta. Basicamente é isso. Apesar que eu posso continuar dando upgrade no planeta pra aí tentar pontuações maiores no futuro. Meio que depois que acabou a primeira, pontua, mas se você quer continuar, dá pra continuar, tá? Então o jogo não é punitivo nem nada. Mas basicamente nós temos aqui uma quest, né? Ele quer ter três populações nessa cidade. No momento a gente tem uma. E pra gente subir isso aqui, precisa subir a quantidade de comida. E como é que a gente sobe? Colocando plantas. Quer dizer, colocando bióticas. Que são coisas que a gente pode colocar. No momento eu posso colocar plantas. Essa ash é uma planta e ela gera 15 de ciência. Eu não quero. Apesar, tá? Que como o nosso malandriusso aqui... Deixa eu olhar aqui. O nosso cara aqui, o Sage, né? A gente sabe que ele tem uma coisa boa. Ele gera comida. Então a cada planta que eu tiver, ele gera 20 de comida. Então se a gente quiser, por exemplo, aqui eu posso renomear a minha cidade. Vamos colocar Max Topoli. Pronto. É a metrópole do Max. Beleza? E é o coração do Sage aqui, ó. O Sage e tal. E como é que gera ponto nesse jogo? Porque a ideia é gerar ponto. Porque é pra gente conseguir liberar novas coisas. A gente vai avançando conforme liberar ponto. Pra liberar ponto, a gente tem a soma. Essa cidade aqui tá gerando três de prosperidade. Prosperidade é o que a gente ganha de ponto. É o chamado ponto. Chama prosperidade nesse jogo. Falei, esse aqui tem muito parada de jogo de tabuleiro. Porque realmente jogo de tabuleiro é assim. Ah, você precisa ganhar fama. O que é fama? Ponto pra ganhar. Quem tem mais fama ganha o jogo. É isso, tá? Então é isso aqui. E como é que funciona, tá? É a soma desses três aqui. Então é a soma da população com a tecnologia, a riqueza. Então se a gente for subindo isso aqui, vai gerando mais prosperidade. Que gera prosperidade. Que faz a gente ganhar mais ponto. Mais estrelas nas eras e liberar mais coisas no jogo. Então vamos lá. Pra começar aqui, a gente precisa da três de população. Como é que a gente pode fazer? Ou com plantas. Pode colocar um blueberry, por exemplo. E você vê que cada uma delas tem um nome aqui. Deixa eu cancelar isso aqui. Cancelar isso aqui. Você vê que embaixo do blueberry tá ali. Fruit undergrowth. É uma categoria. Tem algumas coisas que conectam e fazem uma simbiose com esse tipo de categoria. Por exemplo. Por exemplo, se eu trocar aqui pra fazer animais. Você vê que ele já tá selecionando os animais desse bioma. Que é o que eu tô em cima aqui. Esse lugar aqui é um bonus slot. Isso aqui ele gera um booster no animal. Então se eu clicar aqui, ele dá 50% do total do que for gerado aqui por esse animal. Então se eu colocar o coelho aqui, que tá gerando ali 15 de fruta. Ele vai gerar 50% a mais. Então vamos colocar isso aqui. Puf. Olha aí. Lá vem o nosso gigante dos animais. E ele coloca aqui um coelhinho. Olha ali. Puf. Colocou um coelhinho. E você vê que agora a gente tá gerando. Era pra gerar 15. Eu tô gerando 23. A cidade coleta. E você vê que vai passando de nível aqui, ó. Passa de primeiro nível. Eu preciso chegar a 3, né? Vamos ver. Ó, o pessoal. Olha, um coelhinho. Que maravilha. Passamos pra nível 2. Isso quer dizer que a prosperidade passou pra 4. E a gente tem 4 pontos. E esse é o objetivo do jogo, ó. A galera tá caçando e pegando. Agora, eles já fizeram o que tem que fazer. Eu já ganhei a pontuação. Só que fica aqui agora pra eles. 23 de comida. Agora, a gente pode fazer uma simbiose. Por exemplo, esse aqui, ó. É um stout. Ele gera riquezas, por exemplo. Eu não preciso gerar riquezas pra fazer isso aqui. Mas se eu quisesse... Tá vendo que tá escrito ali, ó. Predador. Mais 20 de moeda. Ele gera 5 de moeda. De riqueza. Mas ali, ó. Mais 20 de moeda pra cada criatura adjacente a esse bioma aqui, ó. Então, se eu colocar esse malandro aqui. Colocar... Ó, tá vendo que isso aqui tá conectado com esses dois outros aqui, ó. Esse aqui tá conectado com esses dois. Se eu colocar criaturas em tudo isso aqui, ó. A gente geraria riqueza pra caramba. Esse stout. Mas, vamos procurar outra coisa pra gerar comida. Até agora, eu vejo esse aqui, ó. É o interessante. E esse é bacana. Que é um blueberry. E ele ganha mais 10 de comida pra cada mineral adjacente. Vamos colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque, primeiro que quando eu colocar, eu vou gastar 5 eon. Você vê que eu tenho 25, né? Eu vou gastar mais 5. Foi. A gente vai gerar mais comida. A gente vai gerar quanto aqui? Eu não lembro quanto é que é o padrão dele. Ó, a gente tá gerando 30. Por que que a gente tá gerando 30? Porque ele é uma fruit undergrowth e adjacente a minério. Eu não tenho nada, né? Só que o sage, o sage aqui, lembra que ele tinha um poder de... A cada planta em volta ganhava 20 de fruta. É por isso. Esse aqui, ó. Gera 30 porque ele gera 10. Mais o 20 do sage. Que eu acho que tá aqui. Sage spirit. Mais 20 de fruta. Então, tudo que for planta nessa região aqui, ganha mais fruta. E eles vão lá coletar o blueberry e tudo mais. E a gente pode aumentar isso aqui ainda, se eu colocar outras coisas. Vamos primeiro selecionar aqui, ó. Pra gerar... Porque agora surgiu uma ideia. E também surgiu um nômade. Agora a gente pode gerar mais cidades diferentes. Então, eu quero gerar a cidade aqui, ó. Terra formar. Eu quero procurar o deserto. E colocar deserto aqui, ó. Não, primeiro vamos olhar qual é o nômade. Cancela isso aqui. Qual é o nômade? A gente tem dois. A gente tem o minerador. E a gente tem o mercador. É... O mercador, ele gosta... Ó, ele tem um poder especial. Mais 8 de dinheiro pra cada mistério dentro das bordas... Da fronteira da cidade dele. Isso é uma coisa. E o minerador, ele é focado em ciência dos minerais. Uh, peraí. Isso aqui, acho que é mais interessante isso aqui, hein. Mais 5 de mineração pra cada 2 de dinheiro. Ah, mais 5 e mais 2. Desculpa. Vamos lá, volta. É confuso porque eu tô tentando explicar um bagulho. E é confuso um pouco na minha cabeça. Mas peraí. Esse aqui é Industrious. Ele... Ele ganha extra mais 5 de ciência e mais 2 de dinheiro pra cada mistério nas borders dele, nas fronteiras. E ele é um minerador interessado em ciência dos minerais. Então eu vou chamar o minerador aqui porque eu vou querer construir um monte de pedra nesse lugar aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Ah, eu tô pensando aqui que a gente faz... A gente pode fazer o seguinte. Antes de eu criar isso, eu vou criar um pouco de oceano aqui. Ahn... Vocês vão entender porquê. Vou criar um pequeno oceano aqui. Ou um lago. Sei lá, alguma coisa assim. E eu vou chamar o outro pra criar um... Terraformar. Essa parte aqui, ó. De deserto. Faz um desertão aqui. Beleza. E aí eu vou chamar essa galera aqui, ó. Que tá... Ó. Esse malandro aqui. E falar... Ô, campeão. Vem aqui, ó. Coloca aqui. Deixa ele primeiro criar essa... Essa região. Isso aqui que tá acontecendo... Eu posso acelerar isso pra acontecer, mas é legal a gente acompanhar pra ir pensando e tudo mais, ó. Ele vem e cria aqui o deserto. Vamos criar esse... Bem no meio do deserto aqui. O nosso minerador. Ele quer ciência de minerais. Ótimo. Por que que eu criei essa parte de oceano aqui? Ó, a galera tá indo lá. Eu posso até acelerar, ó. Eles... Vamos lá. Pega o barquinho. Olha aí que beleza. Tão indo colonizar essa parte aqui do planeta. Ótimo. Criamos uma segunda cidade maravilha. É o Tumblr Fort. Eu posso trocar o nome aqui. Posso, sei lá, colocar... Oásis. Oásis. Pronto. Coloca oásis. Temos aqui o nosso oásis e temos a cidade Maxtópolis aqui desse lado. Uma outra coisa que a gente tem, que é importante, tem duas coisas que falta falar pra vocês. Número um. Deixa eu diminuir a velocidade. É a biodiversidade. Isso aqui é super importante, tá? Faltam três coisas pra falar. É um pouquinho complicado. Biodiversidade. Que que é isso? Pra cada biótica que é um animal ou planta ou pedra diferente, a gente ganha uma biodiversidade a mais. No momento eu tenho dois aqui. Nesse aqui eu tenho zero porque eu não construí nada aqui. Nesse aqui eu tenho zero porque eu não construí nada desse lado. Temos algumas quests novas aqui e a gente já vai fazer isso. Mas outra coisa importante são os drafts. Cada vez que a gente completa aqui, ó. Tá vendo que tem uma mãozinha aqui quando eu completo as missões? Eu libero os drafts. Agora eu venho aqui e falo... Hum... Interessante. Que que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso melhorar o bioma da floresta. Clica aqui, ó. Draft da floresta. Droga, eu já escolhi o da floresta. Ou o da água ou o do deserto. Eu escolhi aqui. Nós vamos pegar um. Isso aqui, ó. Ele precisa de biodiversidade pra ser construído. E ele ganha 10 de comida. E mais 30 pra cada biótico de fruta. Então, se a gente construir isso aqui... Vamos desbloquear esse. E a gente ganha mais esses dois aqui, que eu não falei pra vocês. Mas a gente ganha também mais esses dois. Esse aqui, ó. O Peer Tree. Que é de fruta também. Ótimo que funciona com a... Com a nossa árvore de maçãs. Eu ganhei também mais uma coisa... Em algum lugar. Aqui, ó. Eu ganhei mais o Squirrel. O esquilo. Que ganha mais a cada árvore que tem do lado dele. E ganha também biodiversidade. Aumenta a biodiversidade disso. Então, a gente pode até fazer um esquema aqui, ó. Eu vou colocar a planta. Cadê a planta? A árvore de maçãs. Eu vou colocar aqui do lado. Lembra, ele vai gerar... Porque eu tenho que chegar a 10 de população agora. Então, eu tenho que gerar bastante comida. Ó, eu tô gerando 60. Por quê? Ele é uma planta. Ou seja, ele ganha espírito do Sage. Ele ganha 10 mais 30 pra cada fruta. E eu posso colocar uma outra fruta aqui. Como exemplo, a árvore de maçã... De peras. Então, eu venho aqui e coloco a árvore de peras. Colocou aqui. Ele é fruta também. Vai aumentar aqui de 60, ó. Vai aumentar pra 90. A gente tá gerando mais e mais frutas, ó. Tá sendo entregue aqui. E a fruta vai começar a contar, ó. Pra gente subir o nível. 48. Tá vendo? Tá subindo o nível. A gente tem que chegar a 10. Então, você tá entendendo que eu tenho que pensar várias coisas pra ter uma sinergia de uma coisa com a outra. E quando eu construo, por exemplo, uma biótica... É... Eu tenho agora 2 de novo, ó. Tá vendo que eu tenho 2 de novo? Eu posso falar... Hum... Posso trocar esse animal aqui? Que tá dando 23. Mas é que é um espaço de animal, né? Mas eu posso colocar uma outra Apple Tree. Se eu quiser outra, eu preciso de 3 de biodiversidade. Então, eu preciso gerar mais. Podemos colocar pra esse lado aqui. Vamos colocar uma aqui. Não vai gerar biodiversidade isso, né? O problema é esse. Mas vamos colocar uma de pera aqui. Eu vou tentar gerar uma biodiversidade. Eu não preciso colocar na... Na... Eu vou comprar isso. E eu quero tentar... Ó, terminei. Consegui 10 de população. Consegui 10 de população. Tô gerando ponto. Pra caramba. Agora ele tem uma ideia. Eles tiveram uma ideia. Olha que beleza. Hum... A ideia... Você escolhe uma coisa que gera... Hum... Mais do que você quiser. Então, nesse caso aqui, ó. Fruit Picker. 2 a 4 de fruta nas... Nas borders. Eu tenho um monte de fruta, certo? Então, aqui ele me dá de 50 a 120 de frutas. De acordo que se for 2, vai dar 50. Se for 4 bióticas de fruta, vai dar 120. Tá entendendo? É meio complexo. Mas a ideia é simples. Você só tá fazendo escolhas pra melhorar as coisas. Como eu sei que o Sage quer sempre melhorar a população... Vamos pegar esse Fruit Picker. Colocou a Fruit Picker. Ele... Eureka! E aí... Cresce a cidade. A cidade cresce. E tivemos aqui o Fruit Picker. Que vai gerar também um monte de fruta. Quando eu cair aqui, ó. Vai subir, ó. Cento e pouco. Vai começar a crescer cada vez mais, ó. Porque o próximo nível é 20. Porque eu já sei. Porque eu joguei um pouquinho. Vamos deixar crescer um pouco. Você vê que a cidade tá crescendo. A gente pode até acelerar esse negócio pra contagem dos pontos, ó. Tamo gerando ponto. Tamo gerando ponto. Cada nível que passa aqui, eu gero ponto. Tá vendo? Cada nível que passa, eu gero ponto. Maravilha. Vamos ver? Terminou. Nível 14 já. Beleza. Eu tenho mais 20 pontos de E.ON. E seria legal a gente desenvolver também o nosso Oasis. Por quê? Se eu conseguir dar 3 de tecnologia pra ele... Eu consigo um Nômade. A primeira vez que eu faço. Eu ganho mais um Draft. Que eu já ganhei mais um quando eu fiz aqui o do Max Topoli. Eu subi o Max Topoli. Essa cidade tá nível 2 aqui. Tá vendo? Nível 2. Vamos dar mais um Draft ou não? Vamos primeiro colocar alguma coisa. Vamos fazer um Draft, vai. Vamos fazer um Draft do deserto agora. Ótimo. E a gente pode escolher entre Limestone, que dá 75 de Ciência, ou Lápis Lazuli, que dá dinheiro. Eu vou pegar o do Ciência. Eu também vou ganhar o Fun Palm Tree. É legal que isso aqui é uma árvore que eu posso construir aonde? Não sei. E tem também um Rattlesnake. Ah, isso aqui pode construir no bioma lá de plantas, né? Eu acho que pode construir em qualquer bioma. Não sei. Vamos desbloquear. Limestone vai dar ciência pra caramba pra gente. A gente pode vir aqui, ó. Procurar o cara da pedra. Ah, mas ele precisa de 3 de biodiversidade pra construir, ó. Eu não consigo construir Limestone por causa disso, ó. Não tem biodiversidade suficiente. Adicione mais. Eu posso começar a colocar aqui, por exemplo, mas eu não posso construir, né? Vamos colocar outras pedras. Mas lembrando, eu tenho que pensar que cada... Deixa eu voltar aqui. Peraí. Uh, eu posso mexer os gigantes, né? Limestone. Pra cada mineral do lado dessa Limestone, eu perco menos 25 de Ciência. Então, ela tem que ficar isolada longe de outras pedras. Basicamente é isso. Vamos fazer isso, então, funcionar? Ah, eu quero minerais. Isso aqui é... Eu quero alguma coisa que gera... Ah, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é uma árvore. Eu posso colocar em outro lugar? Não, ela é de deserto mesmo, né? Então, eu vou colocar uma árvore nesse ponto aqui. Ela vai gerar... Deixa eu pensar. Ela vai gerar 5 de Ciência. É pouco. Mas a gente pode gerar mais dinheiro também. Quer ver, ó? Vou colocar aqui pra colocar a... Tá vindo outro gigante, né? Outro gigante tá vindo aqui. Vou colocar uma árvore aqui pra gerar Ciência. E aqui do lado, eu posso colocar uma pedra, um mineral. Vamos achar a pedra aqui. A gente pode gerar alguma coisa. Olha! Essa Redstone é boa, hein? Porque ela gera também, ó. Ela gera Ciência se tiver uma planta do lado dela. Então, é meio que uma simbiose esses dois aqui, ó. Melhor o outro. Quer ver, ó? Vou colocar aqui também uma... Essa pedra. Ela vai gerar dinheiro. Fazendo essa aqui ativar. Dando 20 de Ciência aqui. Uh, o Seiji continua dando. Caraca, o Seiji continua dando mais em todo quanto é lugar, né? E essa aqui, ela tá gerando quanto? Deixa eu ver. 15 e 10, ó. Porque ela tá ativando isso aqui que ela tá do lado de um... De uma planta. Então, é uma simbiose dupla aqui. E a gente subiu pra nível 3, mas eu preciso de mais um mineral na border aqui. Eu já tô com dois de biótica aqui. Dois de diversidade. Então, agora a gente pode construir aqui, ó. Uma, uma outra pedra. Uma Limestone, né? Ah, ela precisa de três. Ah, eu preciso de três. Tá, então coloca uma outra pedra desse lado aqui. O que a gente pode colocar? Tô pensando... A gente pode colocar... Deixa eu colocar aqui do deserto. Eu podia colocar um Quartz, mas... Vamos colocar esse aqui, ó. Seis Bush. A gente coloca um aqui, seis Bush. Por enquanto. E isso aqui já gera biodiversidade pra gente. E aí eu coloco o Limestone do outro lado. Vamos trocar aqui. Pedra. Eu coloco o Limestone aqui. Vai acabar a primeira era, né? Eu posso comprar, ó. Aqui no mercado. Posso gastar, por exemplo, a minha... Pra aumentar o meu limite, ó. Que eu tô no último íon. Se eu gastar agora, eu... Acabou. Então eu posso comprar mais cinco. E aí eu vou poder usar até a próxima... Nessa era aqui ainda. Apesar que a gente pode deixar pra próxima, né? Deixar pra próxima. Pra comprar na próxima, se precisar. Vou colocar o Limestone agora aqui. Que eu tenho quatro de biodiversidade. Pronto. Ele não tá do lado de nada. Vai gerar um monte de tecnologia. O que é ótimo aqui pro nosso oásis. E chegou a nova era. Agora, quando terminou o íon, chegou a nova era. A gente vai ter que escolher coisas. Então eu posso escolher... Eu tenho basicamente... Essa aqui ainda não tá... É... Eu não posso escolher. Só essas duas eu posso escolher. Então qual que é a ideia do Calm Era, tá? Ela é fácil de fazer. É uma dificuldade mais simples. É... E ela é focada em prosperidade do planeta. Ah, é. Isso em um, dois e três são as estrelas que eu tenho pra fazer. Então, aqui eu tenho que fazer uma cidade. Eu tenho que ter uma cidade só. Eu já tenho duas. Então, um... Essa aqui tá tudo certo. E aí eu tenho que ter 30 de prosperidade. Eu faço uma estrela. A segunda estrela, eu preciso ter duas cidades. E eu preciso ter 45 de prosperidade. E a terceira estrela, se eu quiser fazer três estrelas nessa era aqui e ganhar o máximo de pontos possíveis, eu tenho que ter três cidades e ter 70 de prosperidade. Vamos confirmar essa era. Se eu quisesse pegar esse, eu nunca peguei esse aqui. Mas ela é mais difícil. Tem trocentas coisas que tem que fazer. Tem coisas que pode ser que eu nem tenha desbloqueado ainda. Não sei. Mas vamos pegar esse aqui, que dá uma coisa a mais. É a primeira era. A minha Calm Era. E agora eu tenho 40 íons de novo. Desenvolver tudo isso. E eu posso comprar mais íons se eu precisar. Tá vendo que tem um monte de coisa na loja que eu poderia comprar, mas eu ainda não tenho... Eu preciso jogar o jogo pra desbloquear, tá? É... Você vê que agora a gente gerou aqui, ó. Um monte de tecnologia. Dá uma olhada aqui, ó. Um monte de tecnologia. Eu preciso chegar até nível 8 no minerador. E eu preciso gerar também... Eu tenho que ter quatro minerais aqui nessa border. Border. Eu vou colocar tudo desse lado pra cá. Os minerais. Se eu olhar assim, ó. Eu vejo o que eu tenho, né? Eu tenho limestone. Eu tenho uma árvore. E eu tenho uma outra pedra. Eu preciso de mais duas pedras desse lado. E isso aqui... Tá. O que eu posso fazer aqui? Ah! Isso aqui, ó. Esse Sage Bush. Ele é um barren. Ele conta como um espaço vazio. Deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. Vamos primeiro escolher aqui um novo Settler, né? Um novo colonizador. Ó. O Huntress, ele é focado em comida e ouro. O Inventor é focado em ciência. E aí tem as habilidades dele. Mais três ciências pra cada mistério nas fronteiras. E esse mais comida, um mistério nas fronteiras. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar o Inventor. O Ciência parece que tá indo bem. E a gente faz o seguinte, ó. A gente... Deixa eu pegar o cara aqui pra fazer mais mar. Eu vou fazer três de mar aqui e eu vou fazer o restante. Deixa ele terminar aqui de fazer o mar. Pera aí, já vou, amigo. Vou fazer um monte de floresta. Floresta é focado em comida, mas eu quero até focar no mar aqui, ó. O mar é focado em mistérios e animais. E esse aqui, o deserto, é focado em dinheiro e minerais. Eu quero fazer o deserto. Eu acho que é melhor. Vamos fazer outro no deserto. Faz o deserto aqui, até aqui. Só que eu quero usar o deserto com o mar aqui. Quer ver? Vocês vão entender. Agora eu vou colocar pra ele... Deixa eu acelerar aqui pra ele vir colocar logo. Pronto, ele fez o deserto. E eu coloco essa galera aqui, ó. Eu quero colocar eles pertinho do mar. Porque eu quero que eles usem o mar. Vamos lá, pessoal. Faz a cidade aí. Eu quero colocar aqui no mar coisas. Vamos colocar uns animais, sei lá. Eles querem chegar a tecnologia 3, né? Vamos achar alguma coisa que dê tecnologia. Lembrando que ele também funciona mistério. Tá vendo que o peixinho aqui, ele funciona com mistério. Ele me dá um mistério, né? Ó, eu ganho mais três de ciência pra cada mistério na minha border aqui. Eu precisaria... Eu acho que foi errado o que eu fiz aqui, mas tudo bem. Vamos construir uma pedra? A gente constrói um... Ah, não. Quartzo... Se eu quiser fazer mais um limestone, eu preciso ter cinco de biodiversidade. Hum, eu acho que eu fiz errado isso aqui, hein? Escolhi errado essa parada. Vamos ver aqui, ó. Eu consigo colocar uma cianemona. Vou colocar uma anemona aqui, nesse canto aqui. E eu vou colocar um peixe palhaço perto da anemona. Que gera mais dinheiro e a gente ganha mais um pouco de mistério. Coloco o peixe aqui. E a gente colocou biodiversidade. Vamos melhorar a biodiversidade aqui com o mar. É que eu queria melhorar o mar, eu acho. Vamos ver. Perfeito? Eu tenho mais um draft pra fazer. Vamos fazer do oceano, um draft. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem algum que me dá ciência? Tem. White Plume Anemona. Vamos colocar um desse aqui. Se tiver do lado de um distrito que tenha minerais, eu ganho mais mistério e mais ciência. Eu também ganho esse aqui que, ó, gera mais ciência pra mim também, ó. Coral Rock. Boa. Vamos desbloquear esse. Eu vou colocar a anemona do lado do peixe. Palhaço. Porque é sempre bom. E aqui do lado, ó, eu melhoro outra coisa também. Tá vendo? Eles estão descobrindo as anêmonas. Eu preciso gerar mais coisa. Então vamos colocar mais uma anêmona aqui, ó. Coloca mais uma anêmona. Esse aqui. Eu preciso de dois de biodiversidade pra usar ela. Vamos colocar aqui. E aí eu quero colocar uma pedra. Cadê a pedra? Essa aqui, ó. Coral Rock. Aqui do lado, ó. Coloca aqui, que é do lado dessa aqui, ó. E eu ganho mais dois mais dez do lado de um mineral. Poderia até colocar mais um coral aqui, hein? Acho que é uma boa. Vamos colocar mais um coral aqui, ó. Coloca mais um coral aqui. Pra fazer essa aqui gerar mais e mais mistério. Ótimo. Ahn... Ih, não funciona. Oh, fuck. Eu achei que funcionava. Ela não funciona com os dois? Ah, tem que ser distintos. Tá escrito ali, ó. Distinte. Eu não vi. Então teria que ser outro mineral. Vamos ver se a gente coloca outro mineral aqui. Ahn... Esse aqui. Acho que é uma boa. Esse aqui, ó. Ele gera mais ciência também do lado de uma... Negócio. De uma planta. Isso aqui é uma planta, né? Isso aqui é um coral. Deixa eu colocar uma planta debaixo d'água, então, aqui. Vamos lá. Coloca esse aqui. Eu vou gastar um íon pra fazer isso aqui funcionar. Agora tá gerando mais coisa, ó. Ela tá gerando quanto? Deixa eu ver. Ela tá gerando 30 de ciência, 20 de comida e 6 de mistério. O peixe tá gerando 20 de dinheiro e 1 de mistério. E a anêmona, 10, 22 aqui, ó. 10 de cada um aqui. E a nossa cidade tá crescendo. Isso tá fazendo a nossa prosperidade subir. Eu preciso chegar a 70 de prosperidade pra conseguir funcionar isso aqui. Vamos primeiro colocar esse. Ahn... Deixa eu ver o que eu preciso. Esse aqui, né? O inventor. A vila do inventor. Ahn... Vamos colocar o quê aqui? Eu preciso de mais tecnologia e mais uma biótica única. Então vamos colocar alguma coisa de tecnologia aqui. Ó, esse aqui é legal, hein? Eu ganharia mais 100 de ciência se eu tiver 3 árvores. Pode ser. Ou eu pego esse aqui, ó. Que biótica undergrowth. Distinta. Deixa eu olhar isso aqui. Pera aí. Eu não posso voltar? Tem... Isso aqui é o quê? Um undergrowth? Não. Um coral. Coral. Eu não tenho nada de undergrowth, né? Então eu não vou pegar esse. Ó, esse aqui gera mais ciência. É um slot que dá mais ciência. Tá, vamos... Vamos ver. Então, distinto undergrowth. Já que não funciona, eu não quero. Esse aqui seria árvore. Putz, árvore eu também não tenho nenhuma. Então vamos pegar esse, ó. Pra cada... Mais um de ciência. Pra cada mineral. Eu não sei. Vamos pegar esse toolsmith aqui. Eu não entendi direito o que ele faz. Pra cada mineral, eu ganho uma coisa a mais? É isso? Isso aqui já gerou mais coisa pra mim de ciência, né? Pouquinho. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Ah, pra cada mineral nas fronteiras com o máximo de ciência. Tá, eu quero tentar colocar um mineral aqui agora. Eu tenho biodiversidade? Não. Porque eu queria colocar o limestone. Mas acho que eu não vou conseguir, né? Se eu quiser fazer isso, vai ser meio complicado. Ó, eu acho que eu posso colocar esse sage bush aqui. A gente coloca ela nesse canto aqui, beleza? Porque assim, eu não sei se eu preciso colocar isso. Esse sage bush vai gerar mais biodiversidade. Essa que é a parada. Gerou mais biodiversidade aqui. Já tá com dois. Eu quero tentar chegar a cinco. Vamos colocar esse fan palm aqui. Putz. Vamos colocar esse fan palm aqui. É uma árvore. Eu não quero colocar nada em volta disso. Quero ver se consigo chegar a cinco de biodiversidade. Já tem três. E eu preciso colocar alguma coisa que gera ouro aqui do lado, ó. Tem algum animal que gera ouro, qualquer coisa? Olha, eu até tenho, hein? Vamos comprar um pouquinho mais de biótica. Pronto. Compra mais um pouco de biótica aqui pra gente. Pra gente poder fazer isso. Quer ver? Eu quero colocar esse sandcat. É o gato. Coloca aqui. Tá vendo que ele tá tendo uma simbiose aqui. O cara vai colocar. Essa aqui vai começar a gerar mais ciência. Mais quinze de ciência. Boa. Tá subindo a tecnologia aqui. Tá ganhando mais e mais. Tá sendo entregue mais e mais tecnologia. Cada vez mais aqui. E o gato, ele ganha mais vinte de dinheiro se a gente tiver uma outra criatura no bioma. Então a gente pode colocar uma criatura desse lado aqui, ó. Porque ele também, ó. Tava precisando aqui, o minerador, ó. Pera aí. Eu preciso de mais tecnologia nele aqui também. Eu acho que a gente vai chegar a setenta de prosperidade. Ó, eu vou pegar esse Gen Seeker aqui, né? Nessa outro lugar, porque eu vou colocar um monte de gema. Principalmente porque eu preciso de quatro minerais, tá vendo, ó? Nesse local. Então a gente vai fazer algum esquema aqui pra colocar mais gemas. Eureka. Vamos ver quanto é que vai dar. Ele vai crescer a cidade. E a gente vai gerar algum dinheiro. Ainda não tá gerando nada, né? Porque eu não tenho nenhuma gema. Holy fuck, eu não tenho nenhuma gema. Tá, eu não sabia disso. Tem como colocar alguma gema aqui? Isso aqui não é gema, é um elemento. Ah, isso é uma gema? Isso é uma gema. Cheira dinheiro. É, mas não é muito bom isso, né? Vamos lá do outro lado do inventor aqui desse lado. A gente precisa só mais tecnologia aqui. E aí a gente consegue, ó. Isso aqui vai ser uma boa pra tecnologia. Ah, vamos colocar mais uma biótica aqui. Porque eu quero colocar o limestone aqui, né? Pra fazer setenta e cinco de ciência pra gente. Tá bom. Vamos colocar essa redstone aqui embaixo. A gente tá gastando íon pra isso. O problema é que a gente não vai ter tempo suficiente, eu acho, pra fazer. Vamos ver se a gente consegue. Traz o cara aqui pra fazer a pedra. Faz esse. Tô com cinco, certo? Agora coloca esse aqui aqui. Ele só tá do lado. Não tem nada do lado dele de pedra. Ótimo. Coloca aqui. Pronto. Quanto é que tá girando aqui? Cento e treze. É bastante de ciência. Quanto é que vai dar isso aqui? Acho que a gente chega, né? Vamos acelerar aqui pra ele contar os pontos. Caraca, deu cento e não sei quanto. A gente passou de doze. A gente conseguiu completar a era calma. Tá vendo? Completou. E a gente ganhou três estrelas nela. Deixa eu tentar agora. Eu tenho mais duas ações, basicamente, de biótica pra colocar aqui. E fazer ele ter mais minerais. Eu tenho que colocar mineral que gera tecnologia. Vamos lá, então. Eu tenho mais um draft também. Vamos pegar o draft do deserto agora? Isso aqui tem uma lápis lazuli que também é uma gema. Eu quero isso aqui. Fazer gema desse lado direito aqui. Dessa parada. Vamos diminuir a velocidade. Deixa eu colocar assim. Eu preciso ter pelo menos quatro gemas, mas não vai dar, né? Vamos colocar o lápis lazuli aqui. Ah, eu preciso de mais... Eu preciso de mais diversidade. Biodiversidade. Tá, então coloca... Eu tenho a vermelha já nesse território aqui. Coloca essa amarela. Isso aqui gera... Ah, não. Isso não gera ciência. Putz, eu precisava gerar ciência. Como é que eu vou gerar ciência agora? Já sei. Vamos colocar uma planta dessa de novo aqui pra gerar mais ciência. Acho que é uma boa, né? Ó, aqui, ó. Aqui é uma boa. Coloca aqui. Aqui é planta. Vai gerar um boost na planta, né? O que isso aqui faz? 50% mais, tá bom? Tá dando 30. Ó, tá dando bem mais que essa aqui do lado. Passou de nível ou não? Acho que sim, hein? Acho que vai dar, acho que vai dar, acho que vai dar. Vai chegar nível 8. Eu preciso colocar mais duas gemas agora aqui. Cara, eu não tenho tempo. Pera aí. Deixa eu comprar mais aqui. Gasta mais pra comprar mais uma ação. Pronto, mais duas ações eu comprei. Vamos lá. Eu preciso colocar gemas agora desse lado. Vamos achar o cara das gemas aqui. Preciso melhorar a biodiversidade. Coloca isso aqui. Coloca o lápis lazuli também. Deixa o cara vir colocar primeiro um pra fazer a biodiversidade aumentar. E eu já coloco o lápis lazuli no outro. Coloca o lápis lazuli aqui. Maravilha. Passamos. Subimos aqui de nível. Maravilha. Completamos a era. Ótimo. Não tem mais nenhuma atividade. Eu só tenho que passar de turno. Vamos avançar. Planeta concluído. É isso. Então, a gente concluiu a era calma com três estrelas. Eu consegui bastante prosperidade. Meu pontuação final foi de quanto? 95 de pontuação final. Olha aí. A gente ganha aqui três recompensas agora pra cada estrela que eu desbloqueei. E aí a gente pode ver o que são essas recompensas e eu posso utilizar isso depois. Então, vamos pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele abre a recompensa. Gerou aqui um antimony. Gera ciência. Ele é um metal. É um elemento. E eu também ganhei uma latinha. Cada um desses vão poder... Vão estar liberados agora pra eu poder usar desde o começo, tá ligado? Então, eu vou ter mais opções de como fazer as coisas. Por exemplo, esse aqui é uma pérola. Ele pode ser feito na água. Ele gera dinheiro. É isso. E se for adjacente à costa da água, ele ganha mais 60 de dinheiro. Então, tá vendo? Cada um desses, ó. Isso aqui pode ser feito no deserto. Esse aqui pode ser feito num deserto também. Vamos desbloquear o próximo. Esse aqui é o quê? Ele fez um... Uma ema. Sei lá. Não é uma ema. É um avestruz. Isso aqui é tudo pra ser feito no deserto, né? Então, vambora. Deixa o planeta. Ok. Terminamos. O perfil vai avançando. A gente vai liberando. Ó, desbloquei aqui, ó. O Swamp Giant. Desbloqueamos o que mais aqui? Desbloqueamos também upgrades. Pra melhorar o upgrade. Porque conforme você vai passando, vai ter biótica que é muito poderosa. Mas você precisa dar o upgrade no local pra ela ficar de nível 2. Pra ficar de nível 2, ficar de nível 3, assim por diante. Então, você vai avançando. É... E se... Conforme você vai avançando o jogo, ó. Vai liberando, conseguindo mais prosperidade. Você vai liberando tudo o que você pode do jogo. E essa é a ideia. E agora, a gente já tem o planeta aqui. Você vê que ele tem a formação, ó. Dois oceanos que eu fiz e tudo mais. Ou a gente pode criar um novo. Eu poderia, acho que, continuar no outro. Eu não sei. Acho que não. Acho que eu teria que... Eu acho que eu só posso revisitar ele, né? Ó, que beleza. Dá pra ver as pessoas. Muito bom. Cara, esse jogo é legal. Ele tem uma parada de jogo de tabuleiro. É bem interessante. Mas, eu não sei se vocês acharam interessante ou não. Eu gosto de jogo assim. Porque me faz... Caraca, olha aqui. Eu posso fazer assim. Aí, um funciona do outro. Aí, você tenta fazer aquelas micro ajustes. Pra tentar o máximo de ponto possível. Eu acho esse tipo de coisa legal. É... Espero que você tenha gostado. Se você entendeu o que eu quis dizer. Coloca aqui. Ó, Max. Valeu. Entendi mais ou menos o que você quis dizer. É... Como que o jogo funciona e tudo mais. Porque esse aqui é... É um desafio esse aqui pra mim. Que é bem complicado. Não sei se vocês conseguiram entender a ideia geral dele. Mas, basicamente, é. Vai jogando e vai tentando fazer as melhores escolhas possíveis. E tentar fazer as missões que os caras vão passando pra você. A primeira vez que eu fiz. Eu não consegui três estrelas. Eu consegui uma estrela. Agora, eu consegui três. Porque eu entendi mais ou menos o que eu tô fazendo. Então, ajuda mais quando você tem o que tem que fazer. Tá ligado? É bem bacana. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não lembra de deixar seu like. Se inscrever no canal. A gente se vê num pra próxima. E... Fui!